A todos os amigos que estão assistindo, hoje é sexta-feira, cumprimentos a todos os amigos da Cháquia, Círio de Padeira, cumprimentos aos amigos que estão no Facebook, a todos vocês, boa noite e ótima sexta-feira, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um, porque hoje é sexta-feira e hoje estou aqui no Balanço Geral, cumprimentos a todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aos amigos do Facebook, abraço a todos vocês, abraço mesmo, está começando mais um programa, temos bastante matérias hoje, hoje, essa semana, apresentando aí a equipe.